Bom pessoal, vou estar ensinando a vocês como counterar o Malga, tá bom? Então se possível deixa um like, se quiser acompanhar o canal de Overwatch, só se inscrever aí, tá bom? Então vamos lá. Bom, ele tem o mesmo problema do Hogg, na minha humilde opinião, beleza? Que problema é esse? Ele é muito grande, galera. Claro, ele é um tanque, mas o Hogg, ele tem o Hulk, tá bom? Ele pode conseguir uma eliminação ali muito rápido, se alguém der mole e tal. Já o Malga, é bem difícil pra ele conseguir uma eliminação instantânea, o que deixa ele mais vulnerável ainda. Muito mais do que o Hogg pra mim, tá bom? E é aí que os counters entram, tá bom? A melhor forma de counterar ele pra mim, pra mim, tá bom? A minha opinião, é jogar no erro dele, galera. Tipo, 70% dos Malgas que caem contra mim, ou no meu time mesmo também, uma hora ou outra ele manda a corridinha dele ali errado. Às vezes ele manda lá pra cima do time adversário. Então heróis como a Sombra, o Bastion, um Bastion bem posicionado, é claro, bem protegido. Soldado 76, até o Reaper, cara. A Reaper tava meio zoado aí pra mim, ultimamente, mas até o Reaper tá conseguindo um bom resultado contra ele. Galera, qualquer herói que dê muito dano, acaba com ele, pessoal. Mas ele tem que tá mal posicionado, tá bom? Se os suportes do time inimigo tiverem curando ele ali certinho, ele tiver ali junto com o time e tal, cara, dificulta bastante, tá bom? Mas em toda a história do Overwatch sempre tem aquele herói que acaba com o outro, o counter principal, tá bom? E no caso do nosso amado Malga é a Ana, galera. Galera, a Ana destrói o pobre do cara com a granada, não tem o que fazer, mano. Se não tiver uma Kiriko ali com o Suzu, simplesmente não tem o que fazer. Por isso que eu fiz a comparação dele com o Rogue. Eu sei que, tipo, são dois estilos diferentes, heróis e tal, mas os dois são muito grandes. Agora vou dar minha opinião pra vocês em uma coisa. Eu sei que o boneco é novo e tal, o pessoal tá testando, tá aprendendo a jogar, tá bom? É muito cedo pra falar algumas coisas, mas vamos lá. Vamos supor que tem o Malga e tem o Rogue. O Rogue tá sem o gancho e o Malga tá sem o escape dele, aquela corridinha lá. E os dois são recebidos pela granada da Ana. Na minha humilde opinião, o Malga é dizimado mais facilmente, tá bom, pessoal? Porque ele é maior que o Rogue, tá bom? Se eu não me engano, eu posso tá falando besteira, tá bom? Quando o Malga fica atirando, ele fica um pouquinho mais lento, tá bom? Não sei se é verídico, eu posso tá falando besteira, tá bom? Então me desculpa desde já. O Malga, ele é muito grande, cara. Se tu bota um baixo, um torbe, um hippie ali em cima dele com a granada da Ana, cara, não tem o que fazer, mano. O cara é dizimado. Outro herói também que dificulta demais a vida do Malga é o Junkrat, pessoal. Fiz isso na prática, tá bom? Eu simplesmente prendi ele na ratuíra e dizimei ele, beleza? Ele dificulta bastante o trabalho do Malga, beleza? Então foi essa lista, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho